Olá pessoal, começamos mais um vídeo aqui no canal Tecendo Sonhos com Arte. Gente, esse vídeo eu vou começar de noite, sim. Quem viu o vídeo de ontem, viu que eu embanhei umas fraldinhas e eu quero passar biquinho nelas. Eu sei que eu não vou conseguir fazer muita coisa, porque já são 6 horas da tarde, mas eu vou levar pra casa e vamos ver o que eu consigo fazer lá em casa, porque eu tô doida pra fazer um biquinho, fazer um crochêzinho. Então eu vou aproveitar que eu tenho algumas fraldinhas aqui que são encomendas pra mim fazer a bainha, pra bordar e pra fazer biquinho. Então eu vou aproveitar e fazer alguns biquinhos nelas. Ó, o Leandro já tá guardando todas as coisas aqui da loja, daqui 5 minutinhos a gente tá fechando, mas eu quero mostrar pra vocês. A cliente trouxe aqui pra mim uma fralda lilás, uma fralda amarela e duas fraldas brancas, que era pra gente cortar no meio e fazer a bainha. Esse daqui eu já consegui fazer, já tá com a bainha. Essas daqui ainda não fiz, então essas daqui vão ficar aqui. Amanhã eu venho fazendo a bainha nelas, mas vamos lá. A nossa encomenda aqui é de bordado com bainha e biquinho. Então na fralda branca ela quer vermelho, bico de crochê vermelho, um bico bem simples e pequeno. Tá, na azul, azul gente, eu acredito que seja essa lilás aqui. Na azul, bom, azul nem passei biquinho ainda, então não vou nem, né, nem fazer. Na amarela aqui é o amarelo canário, também o biquinho em crochê. E na outra branca ela vai querer tom de rosa, mesclado, cor escura, tá. Então eu vou pegar essas linhas aqui pra me levar pra casa. Então aqui ela quer amarelo canário, né, aqui ela quer mesclado de rosa escuro e nessa daqui ela quer vermelho. Então deixa eu pegar lá. Gente, faz tanto tempo que eu não faço biquinho em fralda que eu nem sei quanto que vai de... Ó, o Leandro só vai guardando as coisas. Quanto que vai aqui de linha. Ela quer... Como é fralda, eu gosto de fazer na linha Cleia. Então, deixa eu ver aqui. Ela quer o rosa escuro. Bom, o rosa escuro é esse daqui, né. Então eu vou pegar dois desse pra uma. A outra, ela quer amarelo canário. Amarelo canário eu não tenho... Deixa eu ver. Eu não vou ter o amarelo canário do pequenininho. Não sei se eu tenho lá em casa. Aqui eu tenho só o amarelo lima, né, o canário ele é mais forte. Deixa eu pegar ele aqui na Anne pra vocês verem. Pera aí. Ó, esse daqui é o canário. Então, eu vou ver se eu tenho ele ali nas linhas grandes. Se eu não tiver nas linhas grandes, eu vou pegar aquele ali mesmo. Deixa eu ver aqui. Olha, eu tenho ele aqui. Ó, é esse aqui, ó. Ele é bem lindo, né. Eu tenho ele aqui e eu tenho ele dessa outra marca, gente. Essa outra marca, ela é muito boa. Mas ninguém quase compra ela. Então, eu vou pegar dessa marca aqui. Essa aqui é da Barbanho Supremo. Uma linha muito boa. Eu gosto muito dela. Mas então, vamos lá. Eu vou pegar esses daqui e vamos pra casa. Vou levar vocês junto pra casa e vamos fazer biquinhos bem simples nessa fralda aqui. Então, vamos lá, gente. Vou acabar de fechar as coisas aqui. Volto com vocês já lá em casa. Falei pra vocês que eu ia filmar lá em casa. Gente, acabei não filmando, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui fazer, tá? Agora são nove e meia da manhã. Tô aqui na loja, como vocês podem ver. Fiz aqui, ó, meu pãozão de café da manhã. Ainda vou comer ele. Ai, que linda, gente. Que tem alface, tomate, mortandela e maionese, né? E duas fatias de pão. Ai, depois eu mostro pra vocês, tá? O que que veio ali. O Leandro tá lá fora atendendo. Acho que não dá pra vocês verem ele ali. Mas ele tá ali no balcão atendendo via celular mesmo. Bordado inglês, essas coisas medindo, mostrando o que a gente tem pra cliente vir online. E depois ele vem comer também. Vou acabar de comer. Vou lá assumir o posto dele. Ai, ele come. Ai, eu venho mostrando, tá? O que que eu consegui fazer ontem à noite. Esses foram os novelos que eu levei ontem. Eu tinha esquecido de pegar o vermelho. Peguei o vermelho também. E olha só, o que eu consegui fazer em casa. Gente, só esse pedacinho aqui, ó. É bom esse barradinho que a gente vai fazendo e já vai ficando prontinho, né? Mas só esse pedacinho que eu consegui fazer. Ontem à noite tava muito frio. Eu cheguei a tomar banho, fazer janta, jantar. Já era tarde, comecei a fazer. Deitada, sentada na cama mesmo. Só que a luz do meu quarto é amarela, é mais escura. Vai dando um sono, gente. Mais um sono que eu falei, ai, não vou conseguir fazer. Amanhã eu faço, vai ser melhor. Então, eu vou fazer a bainha desse daqui, que é o lilás. Aí, depois, eu já venho fazendo biquinho em todo mundo, né? Aí, eu já vou tirar o dia hoje pra fazer biquinho nessas fraldas, pro Leandro já poder bordar e entregar. Pra essa cliente aqui, que são muitas fraldinhas. Querendo não, a gente corta no meio, né? Multiplica as fraldinhas. Então, eu vou fazer isso. Vou fazer a bainha e passar o biquinho aqui. Eu já vou aproveitar e vou mostrar pra vocês como que eu tô fazendo esse biquinho, tá? Porque é um biquinho bem simplesinho. Acho que muita gente aí já até faz ele, mas eu sei que vocês gostam sempre de um passo a passo. Então, vamos lá, gente. Realmente, é um biquinho bem simplesinho, que vai pouquinha linha. Então, já tô com a minha fralda aqui embanhada. Eu gosto de usar a agulha 1.25 na linha Cleia, 1.50 na linha Cleia 5, 1.75 na linha Anne, tá? Então, essas são as numerações que eu tenho o costume de usar. Então, tô com a agulha aqui, ó, 1.25 e com a linha Cleia, porque eu acho que fica mais fininho pra fraldinha. Então, eu vou com a minha agulha aqui, ó, na diagonal, tá? Então, venho na diagonal, faço aqui um ponto baixo. Só que esse ponto baixo, ele é alongado, né? Porque ele tem que ser do tamanho da nossa bainha. Então, aqui, ó, fiz um ponto baixo. Agora, eu vou fazer duas correntinhas. Vou fazer dois pontos altos, pegando aqui, ó, gente, nessa argolinha. Deixa eu colocar pertinho pra vocês verem. Aqui, ó, tá vendo? Ficou dois fiozinhos. Então, vou entrar aqui dentro pra mim fazer o meu ponto alto. Então, um ponto alto. Dois pontos altos. Depois, eu vou fazer o meu ponto baixo alongado no mesmo lugar. Então, vou entrar aqui a agulha onde eu entrei da primeira vez. E fazer aqui meu ponto baixo alongado. Pronto. Ó, tá pronto aqui o meu biquinho. Agora, eu começo tudo de novo, gente, eu vou lá. O espaço, eu não, assim, você dá quanto você quer aqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui de novo agora. Ó, um ponto baixo alongado. Duas correntinhas, dois pontos altos, pegado bem no meio desse ponto baixo alongado aqui. Então, um ponto baixo, dois pontos baixos. Perdão, ponto alto. Um ponto alto, dois pontos altos. Agora, eu tô um ponto baixo alongado no mesmo lugar. Gente, vai ser sempre essa repetição. Ó lá, ó. Mais um pontinho. E eles vão ficando assim, ó. Já prontinhos. Aqui no cantinho foi a mesma coisa. Né? Dois pontos baixos alongados no mesmo lugar, com o biquinho aqui no meio. Então, é só isso daqui, gente. Então, eu vou fazer essa fralda inteirinha e vamos ver quanto de linha que eu vou utilizar. Já são duas horas da tarde. Já almocei, esqueci de mostrar aqui pra vocês. Ah, tem de vendedor que veio aqui também. E não consegui fazer muita coisa não da fraldinha, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Tô na primeira ainda. Quase acabando. Pera aí, tô conseguindo catar aqui. Sem desmanchar. Ó, só falta agora essa parte aqui pra mim fazer. Né? Essa partinha menor. O resto eu já consegui passar em tudo. Tão vendo? Só que só isso aqui, gente. Eu achei que ia conseguir passar em todas as fraldinhas. Mas hoje eu não consegui parar aqui, não. Fiquei atendendo, recebendo as pessoas. Então, meu dia aqui pro crochê não rendeu. Rendeu na loja. Mas agora deu um tempinho. Vou fazer aqui um crochê. Eu quero acabar isso daqui pra começar um biquinho novo pra mostrar pra vocês. Terminei de passar o biquinho, gente. Na fralda é muito comum acontecer isso daqui, ó. Você vai fazer o biquinho. Tá vendo? A fralda dá uma abertura aqui embaixo, gente. É que a fralda, ela é muito delicadinha. Então, quando a gente vai fazer, acontece isso daqui mesmo, ó. É super natural. Tão vendo? Aparece. Ele abre aqui, não tem como. Porque, querendo ou não, passou quatro linhas aqui no mesmo lugar. Ele acaba abrindo. Eu não sei quando a fralda tem uma... Um beiral, né? Que nem aqui, ó. Essa parte aqui, tá vendo? Tem uma beiradinha. De tecido mais encorpado. E nessa beiradinha, não aparece. Mas onde não tem, ó. É normal, é natural aparecer. Aí, eu já estou fazendo aqui, ó, outro modelinho. Já comecei a fazer aquele modelinho também, hein. Primeira carreirinha, já fica tudo pronta. Olha que ponto delicado. Essa cliente quer só ponto delicado, só ponto pequeno. Então, como que eu estou fazendo isso daqui? Ela quer duas... Ai, peraí, gente. Quem enroscou a linha aqui? Ela quer duas... Duas fraldinhas rosas. Então, eu escolhi bicos diferentes. Eu vou repetir biquinho aqui ainda. Mas, biquinhos diferentes. Pra que não fique igual, né? Justo as rosas ficarem igualzinhas. Então, eu modifiquei um pouquinho só o ponto. Gente, esse pontinho também é muito fácil de fazer. Então, eu já fiz até um buraquinho aqui pra me ajudar. Passo a passo com vocês. Eu vou entrar, fazer um ponto baixo alongado. Agora, eu vou fazer quatro pontos altos. Então, eu vou dar a volta na minha agulha. Vou descer no mesmo lugar. E vou fazer, ó. Um ponto alto. Dois pontos altos. Como se fosse ponto alto alongado mesmo. Amor, chegou cliente. Gente, eu vou atender cliente. Peraí. Então, vamos lá, gente. Vamos continuar. Deixa eu desmanchar aqui pra refazer com vocês. Esse biquinho aqui, então, ele vai fazendo, formando logo na primeira carreirinha, tá? Então, eu começo aqui com um ponto baixo normal. Como se fosse a beiradinha normal. Agora, eu vou fazer quatro pontos altos. Vou dar a volta na minha agulha. Ó, fiz um... Dois... Três... E vou arrumando. Quatro pontos altos. Aí, eu tenho que finalizar igual eu comecei. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui... Alongado como foi feito o primeiro, né? Aqui, eu puxo e fiz um ponto alto. Aliás, um ponto baixo. E pronto, gente, ó. Mais um pronto. Aí, eu começo de novo outro biquinho. Então, um ponto baixo. E aqui, mais quatro pontos altos. E assim, eu vou dar a volta na minha fraldinha inteirinha. E venho contando pra vocês quanto de linha que eu gastei. Porque, por enquanto, eu tô no primeiro novelinho. Então, eu passei nessa fraldinha aqui inteira, né? Que é uma fraldinha de ombro cortada... Uma fraldinha grande, cortada ao meio, que virou fraldinha de ombro. Então, ela tá aqui a primeira. A segunda, eu acho que a linha vai dar e ainda vai sobrar. Então, eu vou passar esse biquinho na volta inteira e venho aqui mostrando pra vocês. Entre um atendimento e outro, olha só quanto biquinho eu consegui fazer. Gente, esse biquinho ficou muito bonito. Ele ficou bem encorpado na fraldinha. Gente, ficou perfeito. Faltou esse pedacinho e esse pedacinho aqui. E eu ainda tô no mesmo novelinho de linha, gente. Quanta linha tem aqui, vem 125 metros. Eu achei que não dava pra fazer tanto. Porque eu nunca peguei, assim, linha pequenininha pra passar biquinho. Geralmente, eu pego linha, assim, grande. Né? Que daí eu já passo em pano de prato, já passo em tudo. Então, sempre peguei grande. Dessa vez, primeira vez que eu pego, assim, ó. Pequenininha. E eu achei que rendeu muito mesmo. Mas já são seis horas da tarde. Então, o meu tempo por aqui, gente, já se acabou. Já vou fechar a loja, guardar tudo. Tô sozinha. Tô só eu e o Eric aqui. O Leandro já foi pra casa. Ele foi de moto hoje mais cedo. Então, vou arrumar as coisas aqui pra mim poder ir pra casa também, ó. Tá aqui. E a fraldinha, vou levar ela pra casa. Nem sei se eu vou levar as outras, gente. Acho que eu vou levar só essa daqui, só pra me terminar. Aí, amanhã, no vídeo de amanhã, eu venho mostrando pra vocês os outros biquins, as outras fraldas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de nos acompanhar nesse dia aqui de Armarinho Tecendo Sonhos com Arte. Gente, ó. Verifica aqui embaixo, vê se você é inscrito no canal. Quem puder, assina por apenas R$2,99. Você tem dois vídeos a mais por semana. Então, ó, um beijão muito grande a todos e até amanhã.